O que significa VRV e VRF? VRV é volume de refrigerante variável, verdadeiro. VRF é fluido refrigerante variável, o F de falso. Errado. Só para descontrair que ele pediu para eu dar uma enrolada aqui. Falso. A tecnologia, na verdade, VRV e VRF é uma tecnologia similar. Eles trabalham da mesma forma. A Daikin tem o registro do VRV. É marca registrada da Daikin. A Daikin desenvolveu a tecnologia lá em 1982. E como ela foi a pioneira, ela patenteou e chamou de VRV. E os nossos concorrentes, obviamente, eles também desenvolveram a tecnologia alguns anos após. E aí eles não puderam chamar de VRV e por isso eles chamam de VRF. Mas a tecnologia é a mesma, brincadeiras à parte. Os sistemas são similares e funcionam bem, ambos. A Daikin é uma empresa japonesa. Nós estamos completando 100 anos esse ano. É um ano centenário para a gente, um ano histórico. No mês de outubro a gente completa 100 anos. E o objetivo primário da empresa, quando ela foi fundada, não tinha nada a ver com ar-condicionado. Ela foi fundada para fazer radiador para a nave, para o governo japonês. Eram naves que eram utilizadas pelo governo japonês. E aí, ao passar do tempo, a gente foi desenvolvendo novas tecnologias, entramos para o universo do ar-condicionado. E cá estamos hoje, completando 100 anos de história. Pode ir lá, aguarda mais um pouquinho? Pode? Então, na verdade, passada essa introdução, hoje a gente vai falar sobre novas tecnologias para tratamento do ar interno. Algumas palestras que eu presenciei aqui anteriormente já falaram um pouquinho sobre isso. Só que eu não vi nenhuma abordagem sobre norma. Então, para a gente poder contextualizar, a gente vai falar um pouquinho dos principais tópicos que as normas brasileiras falam, para poder depois informar como nós podemos atuar, quais as tecnologias existentes no momento, que vai conseguir atender as normas. Então, aqui, como é que vai ser baseada a nossa apresentação? Vamos fazer uma pequena introdução, depois nós vamos falar quais são os pilares da qualidade do ar interior, diluição, retenção, medição e eliminação. Então, aqui, uma breve definição. O ar atmosférico é formado pela mistura de vários gases, como nitrogênio, oxigênio, ozônio, dióxido de carbono, gases nobres, enfim. E ainda apresente no ar um vapor d'água, que a gente chama de umidade. Todo mundo sabe que existe umidade e que existe o calor latente e o calor sensível. Então, na definição já é descrito isso. E nós, a maioria de nós já está ciente de que a poluição do ar externo pode afetar a nossa saúde. Talvez, nem todos saibam que a qualidade do ar interno é mais importante para a nossa saúde do que a qualidade do ar externo. Porque, como já foi dito até em uma palestra aqui antes, a gente passa 90% do nosso tempo durante a nossa vida em ambientes fechados, enclausurados. Se a gente não tiver uma boa renovação de ar, o que vai acontecer com a gente? A gente vai ficar doente? Já falaram sobre a síndrome do prédio doente. É uma das possíveis consequências dessa baixa qualidade do ar. E aqui alguns impactos. Redução do desempenho de profissionais. Por exemplo, quando a gente tem uma baixa taxa de oxigenação no ambiente, a gente perde um pouco das nossas funções cognitivas. Isso é estudo científico. Se não tiver um controle de umidade, pode deteriorar, deteriorar a infraestrutura física do equipamento. Ou seja, pode dar mofo, pode dar algum tipo de problema, dessa característica, como também já foi falado aqui. Em função disso, tem risco de fechamento de empresa ou realocação do escopo ocupante. Ninguém vai trabalhar num ambiente onde tenha um foco de mofo, onde tenha uma concentração de ácaro, que a gente consegue ver olho nu. Ninguém vai trabalhar nesse ambiente. E aí a gente vai falar com a gerência, a direção da empresa, para poder fazer a realocação ou até mesmo o fechamento daquele ponto na empresa. Com isso, vai ocorrer com certeza discordância das relações de administração da empresa e funcionário. O funcionário não quer trabalhar naquele ambiente porque está insalubre. Ou o funcionário quer ganhar insalubridade. E aí a administração da empresa não quer. E aí a gente entra nesse mérito de debate se é certo ou não. Na discordância da relação entre administração e empresa. E isso, consequentemente, vai gerar uma publicidade negativa. Qual é o funcionário ou qual é o cliente que vai querer fechar negócio com uma empresa que não zele pelos seus funcionários. Pela saúde, pela qualidade de vida dos seus funcionários. É um outro aspecto, né? E por fim, e não menos importante, problema de responsabilidade legal. Se um colaborador já percebe que tem esse tipo de problema no seu ambiente, ele sai da empresa, ele aciona a empresa na justiça, é um problema legal. E se ele contrata e tem um perito que vai constatar que tem aquele problema na empresa, a empresa vai perder a sua causa na justiça, vai ter que pagar a indenização ao seu ex-colaborador. Então, veja. Quantos impactos negativos a gente tem só falando de qualidade do ar interior. Mais nada. A gente está falando mais nada além de qualidade do ar interior. Então, é um tema muito relevante. Sem citar aqui o nosso amigo Dabellino, que falou também muito bem aqui sobre ácaros, ácaros, coisas de saúde que podem ser afetados pela baixa qualidade do ar. Isso é um dado empírico. A gente não pode trabalhar com isso. A gente precisa trabalhar com os dados que nós temos, que a nossa sociedade, que o nosso governo impõe através de estudos científicos. Então, aqui nós temos as principais normas brasileiras que falam sobre a qualidade do ar interior. nós temos a 17.037, que fala especificamente sobre a qualidade do ar interior em ambientes não residenciais climatizados artificialmente. E essa norma, ela chama uma outra norma, faz menção a uma outra norma 16.401, instalações de ar-condicionado, onde na parte 3 fala sobre a qualidade do ar interior. Então, são temas pontuais que a gente precisa atender. Nós temos a BNT NBR 16890, onde ela fala sobre filtros de ar para a ventilação em geral, onde o ar-condicionado está inserido. E também nós temos a famosa 7256, que é para tratamento de ar, para estabelecimentos assistenciais de saúde, ou seja, área hospitalar, que é uma área muito crítica. A gente tem pacientes ali, com cirurgia, que a gente, se deixar a umidade muito alta ou muito baixa, ele pode vir a óbito e só em função da baixa qualidade do ar interior. Então, a gente precisa ter muita atenção nessas normas, porque elas são os pilares para a gente se balizar como nós fomos fazer a nossa solução, né? De engenharia. E o que que diz a 17.037? No item 4, requisitos gerais, ela fala que a qualidade do ar interiores é em função da qualidade do ar externo. Essa norma, na versão passada, ela não citava isso nominalmente. A gente tinha lá, por exemplo, a gente vai ver um pouco mais para frente, quando eu falar de dióxido de carbono, que antes a taxa era de 800 a 1.000 ppm para a gente começar a atuar na renovação de ar. Agora, ela já não fala mais isso. Ela fala que a função é 700 ppm acima da taxa de ar externo, ou seja, se no ar exterior nós tivermos uma concentração de 400 ppm de CO2, por exemplo, a gente pode ter até 1.100 no ambiente interno que está atendendo a norma. Antes, isso não era possível. Antes, 1.000 já era o limite máximo. Ou seja, a norma deu uma afrouxada, entre aspas, mas levou para o cenário real. a qualidade do ar interno de cada ambiente ela realmente vai variar em função da qualidade do ar externo. E aqui no item 4.1.1 ele começa a falar é só uma parte introdutória, tá gente? Essa parte aqui é mais chata, mas é ela que vai balizar tudo. Ela fala poluentes decorrentes da presença de pessoas, produtos do metabolismo, dióxido de carbono, vapor d'água, fluentes biológicos. materiais particulados, cama de pele, pelos e cabelos, tudo isso é produzido dentro do ambiente interno, na presença de pessoas. Microorganismo liberado por tosse, espirro e ou respiração. Isso é o que a norma diz. E aí, agora, nesse momento, eu já começo a apresentar as possíveis soluções. Nós temos os equipamentos que a gente chama de streamer, que vai fazer esse controle desses poluentes e também o purificador de ar, que não tem nada de climatizador, ele não tem fluido refrigerante, nada disso, ele é só um purificador de ar. Ele trabalha em conjunto com os outros equipamentos. Continuando na norma, poluentes originados e dispersos no ambiente, ou seja, não é mais seres humanos, é o que pode ter no ambiente. Particulado de poeira, fibras, superfícies e objetos contaminados com mofo, aqui já vem o mofo, lembra que eu já falei de mofo antes? A norma especifica isso. umidade, pó de traças, compostos orgânicos voláteis, formaldeído, proliferação de micro-organismos favorecida pela umidade relativa, ou seja, a gente tem uma umidade relativa do ar muito alta, a gente pode favorecer a proliferação desses micro-organismos. E aqui uns tópicos menos importantes. Aqui também uma linha de produtos que a gente pode atuar dentro desses poluentes originados e dispersos no ambiente. A norma também fala sobre poluentes provenientes do exterior. A gente já falou, já falaram aqui que a gente precisa renovar o ar para baixar a concentração de CO2, para favorecer o metabolismo, oxigenação do cérebro. Então a gente precisa, é obrigatório isso, a norma diz que é obrigatório. Só que pode vir poeira, pode vir poligem, suspensão, fumaça de chaminé, tudo isso lá fora existe. Se a gente simplesmente ligar um ventilador ou abrir a janela, isso tudo vai vir para dentro do ambiente, correto? Então a gente precisa tratar isso. Nós vamos ver como depois. Gases, produtos de combustão, veículos automotores, pólen de plantas, poros, fungos, bactérias, micro-organismos transportados por partículas que estão presentes no ar externo que a gente tem que filtrar antes de mandar para o ar interno. E aí para fazer essa renovação de ar, a gente tem esses tipos de equipamento que a gente vai entrar no detalhe daqui a pouquinho. E os padrões referenciais que a norma diz que a gente precisa obedecer? Aqui eu já um spoiler antes, a correção normativa do ambiente climatizado de ventilação deve ser de até 700 ppm acima da concentração medida no exterior. Ou seja, agora a gente precisa ter um sensor de qualidade do ar ou de CO2, especificamente falando de óxido de carbono, do lado de fora e um do lado de dentro. De modo que quando essa diferença aqui for superior a 700, a gente precisa ter uma renovação de ar. A pergunta que eu faço é, quando essa diferença está abaixo de 700, precisa? Pela norma, não. Se não precisa pela norma, então aqui já vai a primeira informação técnica. Será que a gente precisa ter uma renovação de ar 100% do tempo ligada consumindo energia? Que essa é uma solução que a gente vê muito em prática aí. Ligou o evaporador, ligou a máquina de renovação de ar intertravada. Será que a gente precisa disso? Se a gente só seguir a norma, a gente já resposta é não e a gente está só consumindo energia à toa, vamos dizer assim. E particulados em suspensão, poeira, grossamente falando, PM10, PM2,5. Não só isso, mas só para a gente dar uma linha de entendimento. A concentração de PM10 é limitada a 50 microgramas por metro cúbico e o 2,5 que é um particulado menor até 25 microgramas por metro cúbico no ar. Essa é a concentração máxima permitida. A gente tem que jogar, manter abaixo disso. E como é que a gente consegue fazer isso? A gente vai ver daqui a pouquinho como faz isso. Último ponto de norma que a gente vai falar é isso aqui, que ele fala que a temperatura, a umidade relativa do ar e a velocidade do ar devem ser menor que 0,2 metro por segundo, temperatura de bulbo seco do ar 21 a 26. Então, a norma fala que é entre 21 e 26. Beleza? Parêntese aqui agora. Parêntese principalmente para os projetistas. Parêntese. A gente vê lá o catálogo dos fabricantes, inclusive a Daikin, todos eles, a gente tem lá uma máquina de 28, 26, 18, 9 mil BTUs ou 20 HP, 10 TR, enfim, qualquer unidade de medida. E aí, aquela unidade que está lá, aquela máquina, nominalmente, ela é daquela capacidade que está escrita no catálogo, ok? Mas se vocês forem olhar naquelas linhas pequenininhas que estão lá embaixo, tem uma condição de trabalho. Qual é essa condição de trabalho? 35 de temperatura externa com 27 de temperatura interna. Isso vocês vão ver lá, vão se procurarem. E a norma diz que tem que ser entre 21 e 26. E eu falo, será que quando a gente seleciona um equipamento dentro da capacidade nominal, a gente está selecionando equipamento correto para trabalhar com 23 graus de sete pontes lá de controle? Pergunta, essa é a primeira provocação que eu vou fazer para vocês. Depois tem mais aqui. Então, sim, será que nós estamos respeitando a norma? Só quando a gente olha somente o nominal de catálogo? Talvez não. E a umidade relativa do ar, segundo norma, tem que ficar entre 35 e 65% de umidade relativa do ar, que o nosso amigo da Belimo também já falou antes até o porquê, né? E a gente vai ver também mais um pouquinho que eu tenho um slide bem parecido com o dele, que é esse aqui. Por que a norma diz que tem que ser entre 35 e 65%? Porque seria essa área de zona ótima aqui, é a área onde diminui a proliferação de bactérias, elas não conseguem sobreviver há muito tempo nessa zona. Os vírus, os fungos, os fungos, eles gostam muito de umidade, né? Quando a gente tem umidade aqui, 90, 100%, eles adoram, eles só sobrevivem sob essas características. Os ácaros, idem, né? Infecções respiratórias e a rinite alérgica e a asma, que é o mais difícil porque eles sobrevivem em uma faixa muito grande de umidade. Então, por isso é que a norma especificou lá 35% porque está dentro dessa zona ótima aqui. Agora, o nosso segundo tópico são os pilares da qualidade do ar. A gente precisa diluir o ar. O que é diluir o ar? É tirar a concentração daqueles polos do ar quando a gente mede, né? Já falou aqui do CO2 que tem que ter entre 700, entre a externa, o ar externo e o interno. Como é que a gente vai saber? O nosso corpo não tem sensor de umidade. O nosso corpo não tem sensor de temperatura exato para a gente saber qual é a temperatura. O nosso corpo não tem sensor de CO2. Então, a gente precisa recorrer a dispositivos eletroeletrônicos para fazer esse censureamento para dizer para a gente quanto está e depois a gente atuar. e o último pilar é o eliminar. Então, a gente mediu, a gente já sabe que o ambiente não está ok, está acima do que a lama permite e a gente precisa fazer o quê? A gente precisa eliminar e aí a gente vai eliminar com a tecnologia streamer que a gente vai ver no detalhe mais um pouquinho para frente. Então, a gente vai entrar no detalhe em cada um desses tópicos aqui. Esse aqui é um sistema básico de renovação de ar. A gente tem duas unidades internas climatizando aqui conforto térmico dentro desse ambiente só que esse ambiente está saturado de CO2. Então, a gente precisa fazer o quê? Pegar esse ar externo e jogar para dentro do ambiente fornecimento de ar externo. Assim que a gente faz uma renovação básica, bem básica. Claro, respeitando aqui os filtros para evitar que entre as impurezas lá, fuligem, enfim. E o que tem de novo nisso? A única informação nova que tem nesse sistema aqui é esse carinha aqui. Esse aqui é um carinha, um sensor de CO2 que a gente pode acoplar diretamente nessa unidade aqui de modo que a unidade vai trabalhar automaticamente. Não precisa ninguém ligar o evaporador, a renovação de ar e nem vai ficar ligado 100% do tempo. Só vai ficar ligado quando esse sensor aqui mandar ligar. Ou seja, além da renovação de ar, a gente também tem a questão da redução do consumo de energia. para essa solução. É a única? Não, não é a única. Depois a gente vai ver a outra. Características desse equipamento. Aqui as capacidades de cada uma delas, vazão de ar, você vê que tem várias vazões possíveis para diferentes tamanhos de ambiente que a gente vai querer renovar o ar e a pressão estática que é muito importante. Por quê? A gente sabe que tem a perda de carga dos dutos. então essa máquina precisa ser capaz de vencer essa perda de carga dos dutos. Então a gente informa aqui as pressões estáticas disponíveis em cada modelo. E os filtros? Os filtros estão aqui. Eu posso usar um filtro G4 nessa máquina aqui para renovação de ar? Sim, posso usar um filtro G4 porque ele tem uma queda de pressão inicial de 10 e o máximo de 150. Como ele tem 200, ainda vai ficar com 50 pascals de perda de carga possível em função dos dutos. E se nós precisarmos usar o filtro F8, podemos usar? Podemos. A máquina tem pressão estática para isso. Por quê? A queda de pressão inicial é de 27 pascals e 98 final. Ou seja, essa pressão estática externa disponível atende tanto o filtro G4 quanto o filtro F8 e o tempo de vida útil estipulado pela Daikin é de 1250 horas dependendo da utilização de seis meses. Essa é a informação de catálogo do fabricante. E a outra solução para a diluição desse ar para a renovação de ar é a máquina que a gente chama de recuperador de calor. A função dela é muito parecida com a outra só que ela é um pouco mais inteligente e ela consegue economizar bem mais energia. Como? Nós temos aqui o ar externo ele passa aqui é um trocador de calor então ele passa passa no trocador de calor e vem para o ambiente. Ok? 35 graus nesse exemplo aqui. 35 graus. Só que o ar aqui dentro está quanto? 23 graus 22 graus 21 graus a temperatura que o cliente setou lá. A gente precisa jogar esse ar para fora. Pode abrir a janela e jogar o ar para fora? Não. A gente coloca uma rede de duto de retorno onde esse ar está a 23 3 graus vai passar nessa serpentina e vai trocar calor com esse ar de fora ou seja esse ar que entra a 35 ele sai aqui a 25 28 30 dependendo das condições externas. Ou seja esse equipamento que está trabalhando aqui ele vai trabalhar menos em função do calor externo da carga externa pela renovação de ar. Então é um equipamento que a gente chama de recuperador de calor porque você está pegando o ar frio que seria rejeitado está usando no processo para diminuir o calor externo que você precisa renovar o ar. E outra forma desse equipamento trabalhar que é muito interessante por isso que eu estou compartilhando aqui é o free cooling e noturno. Nesse modo nós temos aqui um pequeno escritório onde a noite está gerando uma carga seja de computador copiadora enfim máquina de café qualquer coisa que esteja funcionando gerando calor aqui e a noite esse ar condicionado está desligado porque não tem nenhum colaborador aqui trabalhando. O que essa máquina faz? Com apenas um ventilador ligado dois na verdade um que entra e o que sai com dois ventiladores ela pega essa temperatura externa que de noite chega a 25 graus 26 graus e joga para dentro do ambiente e tira esse ar quente para cá. Ou seja quando o colaborador chegar pela manhã para trabalhar esse ambiente não vai estar 30 graus 35 graus ele vai estar algo próximo de 25 26 27 graus o que ele tem de ganho com isso? Sensação térmica porque ele vai chegar no local onde não está aquele calor brabo intenso o ar já vai estar renovado aqui um ar limpo porque passou boa parte da noite trazendo o ar limpo e jogando para o ambiente e quando ele ligar essa unidade interna ela não vai precisar trabalhar tão forçado assim entre aspas para combater esse calor porque esse equipamento durante a noite já combateu um pouco esse calor só com o ventilador funcionando ou seja o sistema do ar condicionado vai consumir menos e vai trabalhar menos então o cliente qual é o benefício para o cliente? vai reduzir o consumo de energia dele porque de novo lembrando são só dois ventiladores pequenininhos que estão trabalhando durante a noite aqui é o ar condicionado trabalhando o tempo todo o compressor os outros elementos do ar condicionado consumindo energia retenção a gente precisa reter esses poluentes como é que a gente retém? filtros vamos ver aqui já foi falado também sobre o TAC unidade de tratamento de ar ou HU é handling unit esses equipamentos são equipamentos maiores que eles podem trabalhar nesse exemplo aqui como uma máquina de conforto padrão só que de maior capacidade sendo controlado pelo sensor de temperatura ambiente ou pelo sensor de umidade relativa também presente no ambiente qual o diferencial dele? filtragem por essa máquina aqui ser especial a gente já viu até uma construção de uma aqui da colega que falou anteriormente a gente pode colocar até filtro EPA aqui se a gente tiver necessidade de trabalhar no hospital por exemplo que seja necessário um filtro EPA esse equipamento consegue fazer essa classe de filtragem porque você pode colocar um motor eletrônico ali está tudo bem ele consegue vencer essa perda de carga gerada pelo filtro uma outra forma de trabalhar essa UTA aqui que também é objeto da qualidade do ar além do filtro ela pode pegar 100% do ar exterior e trabalhar aqui dentro sendo controlado também pela temperatura do ambiente ou pelo sensor de umidade relativa do ambiente esses dois sensores vão mandar a válvula de expulsão abrir ou vai mandar a resistência de aquecimento para controlar a umidade a funcionar nesse ambiente aqui normalmente essa aplicação ela não é desse tipo só com esse equipamento 100% exterior porque se assim fosse a gente precisaria calcular essa máquina para combater esse calor mesmo quando a temperatura externa fosse de 40 graus ou seja a gente vai acabar dimensionando essa unidade interna aqui essa UTA de uma forma muito grande vai ficar cara grande fisicamente falando e vai passar a maior parte do tempo trabalhando sem necessidade então esse tipo de solução ele não é muito utilizado sozinho deveria ter aqui uma outra unidade interna para fazer o controle do ambiente seguindo medição a gente precisa medir a quantidade desses poluentes no ar para poder controlar como a gente faz isso sensor IAQ também já foi falado de alguns sensores aqui antes e aí é bom que já pega o gancho a Daikin tem esse sensor aqui que a gente chama de IAQ internal air quality que ele faz o monitoramento de 5 diferentes medidas da qualidade do ar quais são essas 5 medidas de medida temperatura umidade PM2,5 TVOC que são os voláteis e CO2 então um sensor só tem esses 5 sensores dentro dele essas informações aqui quando elas são medidas elas são passadas para a automação que é esse dispositivo rede aqui e você consegue acessar ver essas informações em tempo real no seu celular no seu tablet na tela do computador em qualquer dispositivo que você esteja usando na rede ou até mesmo fazer intertravamentos lembra que eu falei já um pouquinho para fazer o intertravamento esse rei está recebendo a informação do IAQ e constatou que o CO2 em uma determinada sala está 900 ppm acima do medido externo então automaticamente sem intervenção de ninguém o sistema vai ligar a renovação de ar quando esse delta aqui diminuir ele vai desliga para poder economizar energia você consegue no sistema medir o diferencial botar um sensor de CO2 externo e criar uma lógica sim sim nesse exemplo aqui é exatamente isso aqui não está ilustrado aqui o sensor externo mas você tendo o sensor externo em qualquer ponto da instalação você traz ele para dentro do rei ele está medindo isso você tem lá na autoautomação você sabe que aquele sensor é o externo e aí você pode pegar qualquer um você pode ter N30 32 na tua rede e comparar qualquer um desses 32 com os termos e aí você faz aquela lógica de ligar ou não o ventilador individual seja por ambiente seja uma quantidade de ambiente mas dá para fazer sim na verdade a norma atual diz para a gente fazer isso você pode gerar gráfico de tendência para você monitorar quando foi que a tua umidade teve alta ou baixa a concentração do CO2 teve mais alta teve mais baixa e aqui um outro exemplo de intertravamento só que aqui controle de umidade esse sensor tem o sensor de umidade no ambiente então em função desse sensor você pode criar uma lógica na automação para acionar uma resistência uma serpentina de água quente para você fazer o controle da umidade dentro do ambiente tudo isso você já consegue fazer só utilizando esses dois componentes aqui com custo bem mais baixo do que se você fosse fazer com uma automação mais elaborada por último aqui eliminação a gente já mediu a gente já reteve a gente já diluiu e agora a gente precisa eliminar como é que a gente elimina isso com a tecnologia streamer e o que é a tecnologia streamer é uma tecnologia de descarga de plasma em alta potência que tem o poder de decompor substâncias nocivas então aqui como é que ele trabalha a descarga de plasma emite elétrons de alta velocidade esses elétrons se colidem se combinam com os átomos e moléculas presentes no ar ou seja já estão lá dentro eles vão se reagir e vão formar quatro tipos de elementos esses radicais aqui e aí esses radicais eles vão entrar em contato com esses elementos os ácaros bactéria vírus fungo pólen e aí no primeiro momento ele inutiliza ele acaba com o núcleo ele inutiliza e com o tempo de ação ele vai eliminar totalmente o núcleo desses elementos nocivos ele trabalha também em função com o filtro o filtro retém quanto mais tempo esse poluente que a norma chama tiver no filtro maior vai ser ação do streamer sobre essas substâncias nocivas que estão descritas e aqui uma fotinha de como é a descarga de streamer dentro do equipamento isso aqui é uma foto tirada dentro do equipamento ok e onde está presente esta tecnologia no purificador de ar o purificador de ar tem essa tecnologia mas veja o purificador de ar não tem gás não tem condensador não tem nada ele é só purificador de ar então você já tem um sistema lá um quarto numa residência que os ocupantes tenham problemas de rinite está sempre espirrando tossindo talvez esse equipamento aqui ele consiga ajudar nesse tipo de solução porque não é um ar condicionado você coloca lá no ambiente ele tem aqui três pré-filtros de admissão de ar o ar vem passa passa por esse filtro aqui que é um filtro EPA a gente já está falando de um filtro EPA bem articulado bem pequeno cara é filtro de avião de hospital então ele tem um filtro EPA que faz a retenção e aqui tem um streamer o streamer vai emitir aqueles elétrons e aqui ele vai começar aqui onde a mágica acontece decomposição eliminação desse expoluente aqui na sequência tem um filtro desodorizante tá de carvão e aí depois o ar sai aqui no ambiente ou seja o ar entra sujo entre aspas passa tem um tratamento aqui ele sai um ar limpo ok mas não tem ar condicionado nele e quando tem ar condicionado aí a gente trabalha por exemplo com um cassete o cassete tem aquela mesma tecnologia tá aqui ó o streamer o filtro o ar passando dentro dele o filtro M5 e aí vai ter aquele mesmo plasma aquele mesmo elétron em alta velocidade atuando aqui fazendo a decomposição dos elementos poluentes ok e qual é a a vida útil prevista desse filtro aqui desse M5 um ano ele não é um filtro lavável tá tem esse filtro aqui o pré-filtro na verdade ele é lavável mas esse filtro aqui não é lavável você precisa trocar e o tempo de vida dele previsto é de um ano um outro detalhe importante é o seguinte eu já tenho um cassete na minha obra um cassete da Daikin e alguma obra instalada eu posso somente colocar o streamer? sim você pode sem problema algum desde que você tenha 10 centímetros ali pra colocar essa câmera aqui a altura dessa câmera é 10 centímetros então se você tiver 10 centímetros pra cima de entreforro você pode aplicar essa solução numa obra já existente sem problema nenhum seja ela de VRV seja ela de split cassete da Daikin 10 centímetros de altura lá de entreforro e também a gente tem essa mesma tecnologia streamer pra máquina duto aqui tá a câmara aqui estão os dutos a gente vende essa unidade streamer aqui onde aqui dentro tem esse zoom aqui do streamer onde emite lá os elétrons o pré-filtro filtro esse cara aqui já tem um filtro desutilizador incluído nele você pode usar um filtro F8 e aí também o tempo de vida previsto dele é de um ano esse filtro aqui é lavável você pode fazer a manutenção normal dele mas esse filtro aqui não ele é trocado ele não é lavável e precisa trocar com vida prevista de um ano funcionamento dele é automático configurou no controle remoto ele funciona automático se ele perceber que o PM2,5 tá acima da concentração que você determinou no controle ele vai atuar automaticamente se não ele vai ficar desligado também pra economizar energia não precisa o streamer tá 100% do tempo funcionando sem a necessidade né beleza vamos seguir aqui já estamos acabando e aqui é uma provocação qualidade do ar interior em ambientes educacionais não sei se todos aqui são pais ou mães mas enfim pra mim a vida dos meus filhos é muito importante tem um valor muito grande e eu sou uma pessoa negligente hoje eu consigo dizer isso negligente como? eu não sei como tá a qualidade do ar onde meu filho estuda vocês sabem? eu não sei meu filho pode chegar na escola e ele tá bem de saúde basta um coleguinha dele tá gripado que vai passar pra todos da sala concordam comigo? cara isso não é legal não é legal eu não sei como é que tá então essa é a reflexão que eu faço pra vocês será que não vale a gente bater um papo com as escolas pra saber só pra medir pelo menos como é que tá a concentração de CO2 será que meu filho não tá sonorento em casa porque ele passa o dia inteiro no ambiente desconfortável com uma baixa qualidade do ar como tá a qualidade do ar aqui nesse ambiente? eu tava ali as palestras foram excelentes mas eu tava sonorento ali será que era por causa do palestrante ou será por causa do ar? eu não sei eu não tenho um medidor aqui por isso que é importante a gente medir né um dos pilares é a medição então assim reflexão como tá a qualidade de ar no ensino infantil? jardim CA creche será que o ambiente é legal? por que será que quando meu filho entra na creche sei lá nos três primeiros meses tudo que é doença ele aparece com ele tudo que é doença é gripe não sei o que por que? será que esse ar não tá contribuindo com isso? cara é bem provável é muito provável só que a gente não tem como comparar porque a escola não tem esse tipo de monitoramento e no ensino fundamental idem só que aqui a idade já vai aumentando as preocupações já são outras né e no ensino médio onde os nossos filhos estão sendo preparados para vencer a vida profissional vamos dizer assim que ele precisa entender mais rapidamente as coisas precisa raciocinar mais precisa estar mais atento será que se a concentração de CO2 nesses ambientes for muito alta será que ele vai ter essa condição de ter essas essa característica não ele vai ficar sunolento ele vai ficar devagar o raciocínio mais lento porque ele é preguiçoso talvez depende mas muito provavelmente não muito provavelmente o ar que a gente nem sabe que tá bom ou ruim ele pode estar contribuindo com isso pro baixo rendimento da criança na escola e às vezes a gente acha que é só preguiça da criança mas às vezes não é a criança tá inserida num ambiente não muito ok falando da qualidade de ar e no ensino superior idem será que a qualidade do ar atrapalha no ensino superior será que não sei vocês mas quando fiz faculdade a janela ficava muito tempo aberta será que só a janela aberta resolve será que a janela aberta num ambiente como o Rio de Janeiro Espírito Santo que é um ambiente onde a umidade relativa do ar é muito alta será que só abrir a janela resolve o problema será que a gente não está só trazendo o problema abrindo a janela umidade poluição do carro então assim essa é a reflexão que eu queria trazer pra finalizar hoje aqui o nosso bate-papo e aqui os meus contatos se alguém quiser entrar em contato lá com a Daikin sobre qualquer coisa qualquer produto qualquer tipo de solução de engenharia fique à vontade o espaço é nosso tá bom obrigado ok ok aplausos